Tcharam! Eu não vim fazer nenhuma palhaçada. Eu vim falar de coisa séria. É sério. Eu tinha pensado em começar esse texto assim. Mas aí eu logo descartei porque eu falei não, mano, não vou usar o nariz. Não vou colocar o nariz pra fazer isso, né? Esse nariz é muito ritualístico pra eu usar ele assim, sem cuidado. Eu queria falar um pouco sobre o que é palhaçaria pra mim. Mas aí eu não tô conseguindo escrever porque eu quero que fique muito bom. E quando eu quero que fique muito bom eu costumo não dar muito conta. Aí eu acordei percebendo como eu tava me sentindo. Agora, nesse momento. E eu percebi que esse bloqueio era por conta disso. Aí com vontade de agir mais honestamente eu falei então vou falar sobre isso. Afinal, o que que é palhaçaria se não agir no momento presente com total honestidade, assumindo todos os medos e todos os fracassos. Cada um deles. Eu fracassei na tentativa de escrever um texto muito maravilhoso e convidativo sobre palhaçaria. Eu tentei. Tentei. Três vezes. Eu começava e no meio do processo falava Não, mas não tá ficando tão bom. Se você tá precisando de uma dica sobre como bloquear um processo criativo eu trago pra você. É só pensar. Não, mas não tá ficando tão bom. Aí eu pensei Mas quem é que tá aí? E aí quando eu resolvi assumir isso Em vez de ficar acreditando nisso Adivinha quem apareceu? Eu logo vi Ela A palhaça soprando nos meus ouvidos Me acordou antes do despertador tocar Essa danada Ela quer que eu conte pra todo mundo Que eu fracassei na tentativa de escrever um texto bonito E convidativo sobre palhaçaria pra mim Aí eu lembrei Que eu repito sempre que eu ainda não encontrei a minha palhaça Tipo, a roupa da minha palhaça O nome da minha palhaça Pausa pra mim perceber um instante Eu tô escrevendo esse texto toda desengonçada A parte direita da minha bunda tá sentada em cima do edredom A esquerda não Então eu tô torta E eu não conserto pra ficar mais confortável Será que eu não tô percebendo que tá desconfortável? Será que eu não tô me percebendo? Você não tá vendo o edredom? Que eu escrevi o texto e decorei Eu falo ele de um jeito que pareça Que eu tô falando na hora Não é pra tentar te enganar É uma tentativa de trazer o presente pra perto Embora o presente não possa ser recriado Porque ele se recria a si próprio Um novo presente Melhor assim Eu acho que o fato de não ter encontrado a minha palhaça Tem a ver com o fato De querer que tudo fique muito bom Mas é interessante Que quando eu não tô muito preocupada Que tudo fique muito bom Eu sou uma palhaça 24 horas por dia Não fica chateada Mas talvez você também seja Se você me observar Se eu perceber que você tá me observando O que você vai ver É uma palhaça Pequenas anotações Sobre suspeitas De como pode ser minha palhaça Ela é curiosa Ela passa por uma pessoa Qualquer pessoa Eu escuto o que essa pessoa tá falando Se eu chamo a atenção dela É o quê? Ela tem dois lados O esquerdo e o direito O esquerdo é o que eu sinto O bravo O direito é o que eu disfarço O fofo Ela... Ela perde o foco Ela diz que vai fazer uma coisa E se direciona pra isso Só que no meio do caminho Ela lembra que tem que fazer uma outra coisa E ela vai fazer essa outra coisa Antes de fazer a primeira Só que depois ela esquece da primeira E em momento algum Ela fala de novo Sobre essa primeira coisa Que ela disse que ia fazer E não fez Mas pra frente Ela lembra que ia fazer uma terceira Mas também perde o foco E não faz Quem é essa palhaça? Sou eu Absolutamente eu A palhaça é uma lente de aumento Dos nossos impulsos Porque ela vai respeitar Cada um deles Eu já fiz um tanto de curso de palhaça Eu já renasci algumas vezes Com a menor máscara do mundo O nariz Mas eu não me sinto no direito De usar ele Porque pra usar esse nariz Tem que ser palhaça Tem que ser muito palhaça Tem que ser uma palhaça muito boa Porque senão É até falta de respeito, né? Porque é isso Essa palhaça Quer fazer tudo Com muito, muito, muito cuidado Quem quer fazer tudo Com muito cuidado? Ah, é bom Quando a gente consegue Fazer as coisas direitinho Eu, hein? Quanto mais direitinho Eu fizer as coisas Mais direitinho Não querer que eu faça Daqui a pouco Eu não faço nada Que aí fica tudo direitinho Ah, vem com essa Vem com essa Que a gente adora Fazer as coisas direitinho É verdade A gente adora Fazer as coisas direitinho Mas onde é que está A nossa humanidade? Eu não digo A nossa humanidade Que essa aí Também está bem perdida Eu digo A nossa humanidade O que faz da gente Mais humano O que todo mundo faz igual? Todo mundo Dorme Todo mundo Acorda Todo mundo Caga Caga? Todo mundo Todo mundo faz cocô Todo mundo Sente Todo mundo Cansa Todo mundo Fica triste Todo mundo Erra Todo mundo Erra Nem que seja Só de vez em quando Se a gente não disfarça Esse erro A gente abre campo Para o amor Está em estado De palhaça É abrir o campo Para o amor A palhaça Torna claro Quais são os seus impulsos Porque ela não esconde eles Ela vai seguir Ela vai respeitar Cada um deles A palhaça age Pela lógica da palhaça Que pode não ter lógica nenhuma Na verdade A palhaça Ela confia no presente Sem saber o que pode acontecer Não saber O que pode acontecer É o que guia A palhaça A palhaça Está no presente Então Tudo se torna Um presente Ela está presente Um dia eu ouvi Da palhaça Fran É político Ter palhaças Exercendo seus erros No mundo Num mundo Que nos cobra Tanta perfeição A palhaçaria Tem três princípios básicos Que servem tanto Para guiar a nossa vida Que eu vou deixar registrado aqui Humildade Humanidade E humor Palhaçaria Vamos falar Do que é humano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.